Apesar da crise climática e das queimadas na Amazônia, a Assembleia Legislativa do Amazonas tem ignorado pautas ambientais. Nos últimos cinco anos, a Comissão de Meio Ambiente priorizou questões ligadas à causa animal, especialmente animais domésticos, representando 63% das proposições. Enquanto temas ambientais, como mudanças climáticas e queimadas, somaram menos de 10%. Esses dados foram levantados pelo veículo independente InfoAmazônia. Essa matéria surge justamente da falta de acesso, da falta de transparência do processo. Então, quando eu propus a pauta para a Bolsa de Reportagem, era de uma inquietação em relação a isso. A gente observava uma inércia, vamos dizer assim, ou negligência, do tema de extremos climáticos dentro do Parlamento Estadual. Entre 2019 e 2023, 140 documentos sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável foram registrados na Assembleia Legislativa do Amazonas, mas nenhum projeto avançou. Somente neste ano, a Casa Legislativa começou a tratar de eventos climáticos extremos. Porém, das 11 proposições analisadas, nenhuma abordava temas críticos para o Estado, como estiagem e queimadas. A pauta ambiental, as que avançam, elas tendem a não confrontar grupos políticos ou tendem a avançar só temas consensuais que não encontram resistência, por exemplo, com forças locais ou forças nacionais, que promovem, infelizmente, um modelo de desenvolvimento, muitas vezes, antiambientais, com modelos de atividades que podem promover, por exemplo, desmatamento e outras formas de ataque ao meio ambiente. Esse cenário reflete o avanço do conservadorismo nas casas legislativas em todo o país, especialmente no Amazonas, onde 12 dos 24 deputados pertencem ao campo conservador, ocupando a maioria das comissões. Esses parlamentares atuam para flexibilizar as leis ambientais, favorecendo grupos envolvidos no extrativismo predatório, que acabam escapando de multas e responsabilizações por ações de desmatamento. É preciso transparência, né? Para que a sociedade possa fiscalizar e, de fato, tenha capacidade de controle social. A gente vê cada vez mais, Daiane, que esses espaços de controle social vêm sendo minados, vêm sendo diminuídos, justamente para que o eleitor, para que o cidadão não consiga acompanhar e não consiga cobrar, né? Se limite ali na hora do voto e depois esquece, né? Então, quem está no poder, de alguma maneira, quer se livrar disso, né? Ao longo de quatro anos de mandato. Então, é necessário também que a gente cobre cada vez mais por participação e transparência. A grande lição que fica é um pouco isso, assim, a gente olhar para isso, esses parlamentares são pagos com recursos públicos, né? Deveriam se pautar pelo interesse público. É o nosso futuro que está ali. E eu acho que cada vez mais a gente precisa problematizar mesmo essa questão, porque hoje em dia tudo está na base dos likes, né? Então, a gente dá um like e apazigua tudo. Então, o jornalismo vem nesse sentido um pouco de abrir o olho, esse despertar aí. Então, o jornalismo vem nesse sentido um pouco de abrir o olho.